Hoje eu vim mostrar um pouquinho do processo dos espelhos curvos, que eu faço tudo do zero. Começo na marcenaria da minha família, fazendo a base. Daí eu passo o formato para a tela e desenho a curva interna livremente. Agora é hora de tufar. Finalizei tudo e olha só que maravilha! Agora eu preciso passar resina para que os fios permaneçam firmes e no lugar. Eu amei a consistência dessa cola. Ela é bem durinha e facilita na hora da aplicação para não escorregar. Ah, e quando seca ela fica incolor. Aqui eu apliquei nos espelhos, mas ela também serve para o tapete e é antiaderente. E finalmente colei as tapeçarias na base e os espelhos estão prontos. E aí